Aqui nos arredores do estádio Já em campo a coisa promete ferver com os dois times Em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada E vem fazendo muito barulho Desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado Uma bela visão este estádio Um dos mais impressionantes desta região Como vocês podem ver, já começamos por aqui Chutão pra frente Apitou ali o juiz, falta marcada O Lloa Ronaldo Partiu pra frente pela ponta esquerda Opa, que beleza Hernandes A metida de bola O jogo é parado pelo Bandeira Tem impedimento ali O goleirão mandou lá pra frente Ele mandou a bola pra frente Ronaldo Desvio na zaga É esse canteio Cristiano Ronaldo Está ali esperando na área Alguém vai ter que fungar no cangote dele Saltou e tocou a cabeça Fez o simples e afastou o perigo De Bruyne Tentou a metida de bola Vai pro meio da área E ele chegou ali pra tomar conta, hein Recebe De Bruyne Agora ele procura o espaço Depois cruza Fabinho Vem a batida Fernandes Está livre na ponta O treinador, o Dalai Lama Todo mundo está irritado com esse lance Tanta gente na área O cara cruza errado Arremesso lateral Messi Procurou alguém ali na frente Tentou tirar Mas ainda tem perigo na área Ele procura o espaço pra cruzar Messi Lançou pro companheiro Jogou por cima Subiu Foi uma boa chance E quase saiu o gol Faltou um pouquinho mais de precisão Faltou um pouquinho mais de precisão Frije ou o que for Porque não dá pra perder esse gol não Bruno Fernandes Bruno Fernandes Lá vem ele Pela esquerda Essa aí vai pra dentro da área Opa Tinha que ter caprichado mais Jogou na frente Pra ver o que dá Abriu o jogo na frente E ele recebe Em boa posição na ponta Bruno Fernandes Ronaldo Lançamento por entre a defesa Mandou ali na Mergulhou Melhor de cabeça Mas errou o alvo Não dá pra cobrar mais do cara Não é fácil acertar um peixinho como esse Ganhou por cima De cabeça Ele chegou em condições de marcar Mas perdeu a chance De novo Já teve uma, duas, três Será quantas chances teve Só não sei se vai continuar Tendo tantas chances assim E desperdiçar tantas oportunidades Como o time tem perdido Decidiu jogar pela ponta O Lioa A posição é boa Desarmou Foi falta Nenhuma dúvida João Cancelo Recebe aí o seu último aviso E pode ser expulso Se você não arrumar o seu quarto E não parar de fazer falta Você vai ser expulso E ele perdeu o domínio da bola O juiz está parando o jogo Ele está marcando a falta Fabinho Mandou a bola pro ataque Chegou na marcação E recuperou a bola Vem o passe Recebeu o passe O Lioa Chegou junto E conseguiu roubar a bola Messi Está tentando abrir espaço Pela direita Recebe Messi Vai tentar a batida Jogou a bola lá pra frente Bola enfiada pelo meio Da defesa Ele agora mostrou Muita qualidade na defesa Mandou lá pro ataque Messi Ele continua com a bola Apesar da marcação Messi O juiz acaba tendo uma falta Opa Que beleza Falta foi fora da área O time está desesperado Pra segurar o resultado Messi Foi uma belíssima tentativa Porque não há mais tempo pra nada Se fosse possível O time continuaria jogando Durante o intervalo Se mantiver o pique A forma e a pressão Do finalzinho da primeira etapa No segundo tempo Vai atropelar a adversária Por enquanto Ninguém conseguiu chegar ao gol 0 a 0 A bola já está rolando de novo A Ucrânia Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa O futebol tem esse Um pequeno detalhe Que é o gol Faltou isso pro time Só esse pequeno detalhe Mas estava jogando direitinho Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr É Não deu pra enganar ele não Tentou o passe Chegou cortando Na hora H Fernandes Meteu a bola pra frente Ele estava esperto no lance Heppi Desfachou lá pra frente Lewandowski Foi pego ali Em impedimento Meteu um bico nela Lá pra frente Chegou bem Recuperou a bola Desarmou o adversário E saiu com ela Retomaram a bola Retomaram a bola Na hora Jogou a bola lá pra frente O Lhoa Bola enfiada Entre a marcação Abriu o jogo Pela esquerda A equipe Ganha o lateral Perdeu o equilíbrio E a jogada Perdeu o equilíbrio Tinha da chuteira Vai tentar chegar A linha de fundo Ronaldo Tá descendo ali Pela esquerda Ronaldo cruza Tanta gente lá dentro da área O cara cruza desse jeito Desse jeito Facilita pra defesa É lateral Chegou a hora da substituição João Cancelo Estava bem colocado Cortou a bola O Chelsea Está com a defesa Bem compactada E tem de estar Milton Cada vez mais No futebol Você não pode deixar Brecha A frente Atrás E também Entre as linhas É um jeito Pra evitar gol Ah sim Sem dúvida Pode chamar de antijogo Catenatio Medo Retranca Verrua em francês O fato é que Está funcionando direitinho Em qualquer língua Opa Que presente Para o adversário A bola Acaba batendo Na zague Vai para escanteio O Chelsea Colocou o sangue Novo em campo Tentou tirar Fabinho E é gol E esse que é um gol De morte súbita Não tem como reagir Gol sensacional Pra quem faz E um horror Pra quem faz Você pode reclamar Do goleiro Se foi na bola Se não foi Se ficou parado Se foi mela Mas o fato é que O mérito é de quem bate Difícil imaginar Que a bola fosse passar Por onde passou O Lewandowski Pegou mal demais A metida de bola Pela direita Tentou o passe Não conseguiu Fazer a bola Passar por ali Nota 10 Para a ideia Zero Para a execução Média 5 Dá para passar Diante Lewandowski Abriu o jogo Lá na direita Bola Meteu a testa Na bola Certamente Vai ser criticado Por isso Que beleza Perdeu a chance O empate Depois do gol Sofrido Eles acordaram Tem que manter Esse pique Para cima Ericsson A metida De bola O jogo Não acabou Ainda A defesa Tem que estar Mais ligada O time Só precisa Controlar O jogo Até o fim Não pode Bobear A defesa Em momento Algum Do jogo Ainda mais Nos últimos Momentos De uma Partida Chegou Na marcação E recuperou A bola Deu um chutão Para frente Que beleza Para quem Será que era o passe Ronaldo Procurou Alguém Ali na frente Na tentativa De cruzamento A zaga Coloca Para escanteio O zagueiro Chegou Para afastar O perigo Não há tempo Para mais nada Fim de jogo Foi só De um a zero Mais um a zero De um a zero